É um projeto importantíssimo, atende ao interesse da comunidade acadêmica da Fundação João Pinheiro, da Escola de Governo, movimento dos seus alunos, mas também com todo o nosso apoio, nós sabemos que a instituição da política de cotas responde a um passivo social que nós temos aqui em Minas e no Brasil. A Escola de Governo, com certeza, ampliando e tornando mais diverso o seu público acadêmico, os seus estudantes, vai contribuir para uma formação mais qualificada, com mais pluralidade, com mais diversidade. E isso, no caso da Escola de Governo, repercute depois na gestão pública, porque esses estudantes da Fundação João Pinheiro, da Escola de Governo, terão também o seu acesso garantido à gestão pública, ao governo de Minas.